Todos os passarinhos, vamos dançar! E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o seu imã! Passarinho quer dançar, o rabicho vai dançar, porque acaba de nascer! No seu ninho dançará, passarinho passará, alegria de viver! Seu piquinho quer abrir, as alzinhas sacudir, o rabicho remexer! Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar! É dia de festa, dança sem parar! E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o seu imã! Passarinho quer dançar, o rabicho vai dançar, porque acaba de nascer! Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver! Seu piquinho quer abrir, as alzinhas sacudir, o rabicho vai mexer! Tchum 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 tchum! Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar! Todos os passarinhos celebrando Vamos dançar E agora, mais uma vez Passarinho quer dançar, o rabicho balançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Seu beijinho quer abrir as asinhas, sacudir e o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, pensadinho, só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Luzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Luzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Luzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar A galinha pintadinha E o galo carijou A galinha usa saia E o galo paletou Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos E depois voar no azul O céu e o mar Depois voa no azul E depois voar no azul Obrigado.